Olá, Pimpolho, bom dia, tudo bem? Hoje é a nossa atividade, atividade de número 5. Vamos lá, vamos colocar? Vamos colocar o nosso nome. Não esqueçam do movimento das letras. Hoje, na nossa atividade, nós vamos ter que colorir a cena. Vamos precisar de tesouro para cortar. Nós vamos montar essa atividade em outra folha. Primeiro, vamos lá, vamos colorir? A Estela vai mostrando. Agora que a Estela já coloriu, vamos pegar essa outra folha. Vamos colocar o número da atividade novamente, que é a atividade de número 5. Vamos colocar o nosso nome, lembrando sempre do movimento das letras. Agora eu vou recortar a cena e vou montar ela nessa folha. Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. Estela separou aqui a tesoura. E agora nós vamos cortar. Daqui a pouco a Estela mostra como ficou a atividade dela. E assim vai ficar a nossa atividade. Caprichem. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.